Você tem acompanhado a história do orçamento do relator? Você tem acompanhado a história de 20 bilhões de reais distribuindo para deputados? Você tem conhecimento da história do orçamento secreto do Lira e do orçamento secreto do Pacheco? Ou seja, feito aos olhos vivos para a sociedade perceber, você tem um orçamento paralelo na história desse país, sabe que se você comparar isso com o tal do mensalão, é o absurdo do absurdo. Ora, então deixa eu dizer para vocês uma coisa, querido. Eu vou repetir com todas as letras aqui, veja. Nem você, nem eu, só tem uma pessoa que pode saber se as pessoas cometeram o erro, é Deus. Quando você indica um diretor de uma empresa, todos os diretores da Petrobras eram funcionários de carreira com mais de 30 anos de emprego. Essas pessoas já tinham cargos importantes da Petrobras antes do Lula ter chegado à presidenta da República. Essas pessoas são indicadas pelo Congresso Nacional, ou por um partido político, ou por uma instituição científica. Essas pessoas vão para o conselho da Petrobras, o conselho da Petrobras analisa, e é o conselho que referenda essa pessoa. Veja, durante todo o meu mandato, eu não tive uma denúncia, nem da imprensa, eu não tive uma denúncia do sindicato, eu não tive uma denúncia do Ministério Público e não tive uma denúncia da Política Federal. Depois de quatro anos que eu deixo a presidência, aí resolveram jogar a culpa em mim pelas pessoas que estavam na Petrobras há 30 anos antes de eu ser presidente da República. Ora, o que eu posso dizer para você, João? Se essas pessoas roubaram, elas têm que ser presas. E ao ser presas, essas pessoas não têm que fazer delação para sair da cadeia. Eles têm que fazer delação para incriminar outras pessoas, mas eles não podem ser premiados para sair com metade do dinheiro. Eu comecei falando com você e eu disse dos prejuízos que a Lava Jato deu aos cofres públicos. Eu disse para você de 272 bilhões de reais que o país deixou de arrecadar por conta da Lava Jato. Eu disse para você isso. Ou seja, se algum empresário estava fazendo evasão fiscal, se algum empresário estava roubando por conta própria, esse cidadão tem que ser preso e pagar pelo crime que cometeu. O dado concreto é o seguinte, até agora eu quero que você me diga qual é o dinheiro da Petrobras que foi roubado. Porque até agora o que se tem de notícia é que o dinheiro é o dinheiro da empreiteira, que tinha conta não sei aonde, conta não sei aonde. Mas esse dinheiro, sabe, não é da Petrobras. Pelo menos até agora não tem uma prova do dinheiro da Petrobras. Tem a prova do dinheiro das empreiteiras. Ora, eu acho, querido companheiro Oswaldo, é o seguinte, eu acho que a justiça, ela existe para fazer justiça. Então ela existe para apurar corretamente. Então se a Odebrecht roubou, que prenda-se o dono do Odebrecht. Se a Camargo Corrêa roubou, se o Lula roubou, prenda-se quem roubou, mas não prejudica a sociedade brasileira.